Para o vídeo, para o vídeo, para o vídeo Bom galera, eu queria dar um avisinho bem rápido Dá like nesse vídeo E se vocês querem mais minigames, por favor Se vocês querem mais vídeos assim bem editados Deixa o like, comenta e comenta qual vai ser o próximo minigame no canal É isso, continua aí Beleza pessoal, tudo na área, super mini falando E galera, seguinte, hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês Mais um vídeo de murder E galera, não se preocupem que eu estou com um skin diferente É porque nesse servidor as skins são bugadas E acabam que a gente começa com skin aleatória, beleza? Então, nesse servidor aqui é meio bugado Mas é muito legal de jogar, gente, sério, é muito legal Mentira Eu até inclusive gravei um vídeo de Bad War Se você não viu, por favor, assista esse vídeo primeiro Depois você vai estar aparecendo um card lá no final Para vocês irem e clicarem, para vocês verem o vídeo de Bad War Então gente, como funciona o murder? O murder a gente vai ter o assassino policial e o inocente Basicamente o inocente, o murder vai querer matar todos os inocentes e o policial A gente tem que coletar esmeraldas Para a gente, oxi, oxi, tentaram atirar em mim A gente tem que coletar esmeraldas que são nossos scraps Para a gente formar armas para poder matar o assassino Matando o assassino e sobrevivendo até o final A gente consegue ganhar Se eu pegar o assassino, eu vou ter que matar todo mundo, cara Eu vou ter que matar todo mundo E ninguém pode me matar Então Opa Opa Só para ele ver que eu sou gun também Ele também é inocente e gun Eu vou pegar essas esmeraldas Porque quanto mais esmeralda, melhor, né galera Acho que eu matei o cara errado É, eu matei o cara errado Mas o cara ali matou o cara certo Nossa, eu achei que era aquele cara Porque eu acho que ele estava correndo E servidor, galera Ele é um bug que, ó Fica pulando sozinho Mas ele é muito Ele é muito legal Vixe, galera Eu sou inocente de novo E a minha skin mudou de novo Até Eu acho que não vai dar para vocês verem a minha skin real nesse vídeo Porque eles vão trocando E trocando E trocando Até a sua skin verdadeira fachada Mas GG, galera Calma lá Eu acho que eu vou tirar shaders Tirar shaders Noni Concluído É, com shaders dá para você Não dava para vocês enxergarem quase nada, né Agora sim, a shaders dá para vocês enxergarem muito E, ó Se eu estou um pouco resfriado Que estou fazendo muito frio Esse cara é o Murder É o Murder Ah, não é não Achei que ele ia vir direto no mim Amigo Amigo Pelo visto, acho que ele não é o Murder também O Murder, galera Ele pode pegar Scrap também Para disfarçar Quem não é o Murder O Murder pode ser filho da Mãe O Murder aqui, galera É filho da Mãe Ele rouba o nosso Scrap também Mano, eu estou com um cagaço Sentindo que é ele Não, mas não é Ah, ele é o Gunner Ufa, ele é o Gunner Ele é o Gunner Vou ficar perto dele, gente Porque ele é o Gunner Então Ele sendo o Gunner Eu acho que é o Ash Eu acho que é o Ash Eu acho que é o Ash, mano Eu acho que é o Ash, velho Beleza Tô com uma arma Tô com uma arma aqui, galera Tô com uma arma Vou pegar mais Caso eu mato o cara errado A gente Pra gente fazer outra arma Beleza Tô com dois de Scrap Ai, mano Para de pular Olha Ele também conseguiu a arma Não é ele Não é ele Nem ele Ui Foi mal Foi mal Eu sabia que era o Ash, galera Nossa O cara desconfiou, mano Eu não tinha certeza Mas eu Eu tinha um pouco, sim Eu tinha um pouco de certeza Mas eu não sabia que era o Ash Eu tirei errado Eu fui apontar pro cara Acabei tirando errado Sou inocente de novo Me tira Beleza Beleza Tô gostando Tô gostando de tu não Tô gostando de tu não Pelo amor de Deus Alguém Alguém que é o Gunner Apresenta sua arma aí pra mim Porque eu vou ficar perto do Gunner O Sever O Sever Tá um pouco lagado Eu vou vir aqui pra fora Porque a ação acontece aqui fora Ah, o Gunner Gunner Ajuda o Gunner 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 Eu acho que é aquele cara Aquele cara é quem? Ele tá com uma espada? Não Ele tá com Com um negócio também A pistola Que é uma foice Aí, beleza Beleza Somos todos Gunner Somos todos Gunner Ah não Ele é do bem Beleza Mano, acho que tá todo mundo já com a arma Matei o cara errado Matei o cara errado Perdi ponto Perdi ponto Ah O cara me matou Seu idiota Eu Nossa, velho Meu Deus Mano Se o cara viu atirando Não, mano Não, mano Oxi Ah, mano Por causa de alguns segundos Que aquele retardado me matou A gente não ganha A gente perde o jogo O cara me matou na última partida Que cara mau Que cara mau, velho Ah, ganhamos de novo A gente perde o jogo Transcrição e Legendas Pedro Negri